Olá gente, bem-vindo ao meu canal. Hoje, 7 de setembro. Nós estamos aqui em Juazeiro do Norte, na rua principal, que é a rua São Pedro, onde está acontecendo o desfile cívico de 7 de setembro. E eu quero que você acompanhe comigo um pouquinho aqui na nossa cidade, um pouquinho do desfile que acontece aqui, hoje pela manhã. Então, veja já na sua marca, curta, comente, compartilhe. E vem comigo para mais um mês do Brasil. Olha aqui, a rua principal, já começou o desfile, aqui é a rua do comércio. E os palanques estão tendo dois palanques, um em frente à prefeitura e outro ali na praça Padre Cícero. Então, vamos assistir um pouquinho do desfile. Já estava com saudade. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Porra A 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